Bora ver Fala galera, DJ Mauro do Maurossom Diretamente da ilha de Mosqueiro Moca City, ó Festa de saudade Estamos por aqui, Cineral, olha Gente, o ingresso tá vinte e conto, tá bom? O ingresso antecipado, já pode vir aqui Tá vendendo a todo vapor E o Cineral já tá por aqui, ó Cineral Já tá tudo filézinho Espaço grande, gente, ó Em todas as marcas de cerveja Tem até a Tijuquinha ali Que eu já fiquei feliz E aqui tá aqui o novo Rubi, ó A galera do Rubi Tá sendo armado na manha Tá certo? Olha, vinte e conto o ingresso Você já pode chegar aqui Olha, Rubizão aí Novo Rubi Tá? Gente, o Mauro do São tá em reforma Nosso Mauro do São Retro tá em reforma Infelizmente não aprontou, né? A gente vai tocar lá no Cineral, tá bom? Os dias do Retro vão tocar no Cineral A gente vai só abrir a festa E depois Entra o Cineral E depois o Rubi encerra Com chave de ouro Aqui o novo Rubi Olha, a galera Com tudão aí Fazendo todos os preparativos Vinte reais o ingresso Rolha de qualquer bebida Cinquenta conto Ah, já me informei aqui A galera tá vindo no PV, né? Você quer entrar com a sua bebida Cinquenta reais Tá? Só que eu sei que já fiquei feliz Deixa eu ver a Tijuquinha ali, rapaz Já achei a Tijuca ali Vai tá tudo certinho Ei, Gerardo, cara Gerardo do Rubi Hoje fértil de saudade, né? Isso, é porque Tá muito ouvindo a minha cara É live, eu vivo, porra Que sucesso aqui Que tá o Vingarubi O novo, é o novo, né, filho? Isso Cadê o Mauro do São, filho? Tá aqui, pô Tá filmando tudo É, a gente tá em reforma Acho que é pra galera aqui Que a gente tá em reforma E vamos tocar no Cineral, tá bom, gente? Tiago Lede Tiago, como tá a obra lá, meu filho? Tá saindo, tá saindo O Dígio 2 Acordou, acordou Só o Pelé lá, metendo o fim Olha aqui Olha onde eu encontrei o Tiago Lede, ó Tá gordinho, né, Tiago? É, meu filho Paralhagem gorda Então é isso aí, gente Feste de saudade Primeiro feste da Ilha de Mosqueiro E a galera já tá no 12 Olha, vocês olhem, já tá bastante adiantado aqui A partir das 22 horas A galera do Mauro do São vai tocar De 22 às 23 e 30 Depois toca o Cineral E depois encerra com o Rubi Esses são os horários Do feste Saudade Mosqueiro Meu irmão Aí, ó E a cana, meu irmão Tudo filézão Tudo filézão Tudo filézão Bastante grande, ó Tem, a galera pode entrar com o carro também aqui Vou mostrar aqui Acabando a 16, gente Tão vendo? É que ele tá pedindo Eu tenho a localização lá no Zap Só me chamar no Zap lá Que a gente Manda a localização Mas é na 16 O Dário é com as Brits Tá vendo? Mas tá aqui, ó Até o estacionamento Olha aí a galera Tudo filézão, ó Aqui, gente Fala, meu filho Primeiro feste de saudade Mosqueiro A partir das 22 horas Aqui, ó Rubizão aqui É, ao vivo Estamos na live ao vivo É bem das 16, gente Não tem erro, tá vendo? Você pode me chamar no Zap lá Que eu mando a localização pra você E... Vou esperar A galera pra gente dar aquela cerrada Eu tô desde quarta-feira sem beber Jãojão Bora ver, Jãojão Bora ver Dez horas Têm que estar tocando já, Jãojão Tá vendo, meu filho? Vamos se adiantar Vamos se adiantar Que é live ao vivo Aqui é a placa do novo Rubi, ó Érico, eu acho que não, né? Porque ele nem divulgou, meu filho Não vim divulgar nadinho Acho que aí não vem, não Acho que eu que vou tocar De 10 às 11h30 Aqui, galera Olha, bem na 16h Galera, pode chegar até aqui A placa do Cineral aí, ó Armada Galera, tá com 12h aí Bem na 16h, gente, ó Aqui, ó Tem mistério, ó Avenida Festão Ó, tá? Deixa eu entrar Deixa eu entrar aqui Não vou marcar toco aqui na 16h Porque eu não sou turista É isso aí, galera Festo de saudade Primeiro Festo de saudade Do... De Mosqueiro Rubi Cineral e Mauro Só ia trazer o Mauro Mas pra ajeitar o caminhão Ia sair mais caro que o contrato mesmo Então É isso aí, os DJs mesmo A gente conversou a galera do Cineral aqui E vamos tocar no Cineral, tá bom? É começar às 22h A gente já começa o barulho por aqui Tá aqui Tranquilidade, ó Tranquilidade Eu já vou esperar toda a galera, hein, gente Tem Tijuquinha Já olhei Tijuquinha São todos os meus conhecidos Que vão trabalhar no bar O problema é a Brits A Brits Mas tá aqui, gente Festo de saudade Mosqueiro Mocacite Amanhã tem crocodilo aqui, tá vendo? Amanhã Aniversário do Patreus e do Neto Aí amanhã já é crocodilo aqui Pra fazer a grande festa, tá bom? Essa semana o Mauro Tom O VIP não toca E no próximo sábado, dia 22 A gente já vai tá lá por Coutijuba Já tem os ingressos, tá bom? Lá de Coutijuba, 20 reais É só chegar no... Pai, encontrei o mamute ali, ó Vamos lá falar com o mamute? Vamos ver se ele já pelo menos tomou banho lá o mamute Não tá aqui, gente Olha, bacana É mesmo calor não vai fazer, né? Tudo aberto Aí, ó Vamos aqui com o mamute Saber das fofocas, né? Ó, o mamute é remisto, ó Fala, mamute Estou mal vivo pelo Face Live ao vivo Tudo certinho hoje? Tudo certinho No Cineral eu ouvi Mais participação do DJ Mauro Do Mauro São Retorno No Cineral, né? No Cineral O DJ Mauro vai tocar no Cineral DJ Mauro vai pra cima Não vou mentir não Mamute, eu trouxe o aparato Não tinha espaço, né? Vou tocar no Cineral mesmo, né? A gente bora que tá tudo certo Olha, não quero som baixo, hein? Vai pra cima Vai ser no dois Às vinte e duas horas a gente começa DJ Mauro, olha Na pressão Fogo de tudo Fogo, vai ter porrada de fogo lá no Blaster Já tá tudo preparando Olha, Blaster Caiu o fogo no meu horário aí Não te preocupa com o Pix Por aqui, tô de fé, né, mano? De fé, sai como é Vou chegar na manha Então é isso aí, gente Galera, trabalhando aqui arduamente Pra fazer uma grande festa pra todos Galera que curte a saudade, né? Vai tocar de tudo Sabe como é que é, né? Então tá aí o Cineral E ali tá o Rubizão Novo Rubi Deixa eu filmar de novo o Rubi lá, né? Aí depois o pessoal não vir É, tá filmando lá o Cineral Opa Pega o Cotinho, né? É o Gabriel que tá testando o som aí Tz Ó Aí, ó Vamos pro Rubi aí, gente, ó Primo, tem esse? Aí, gente, ó Ó Esperar toda a galera lá Aqui Ilha de Mosqueira Primeiro festa de saudade O nosso Mauro do Sol retrô Não deu tempo de aprontar Tá numa grande reforma Já pro lançamento do novo visual Mas os DJs vão estar presentes Tocando aqui no Cineral, tá bom? Vamos tocar de dez às onze e meia Depois os caras vão se matar aí Aí, gente, ó Rubi Que visão aí, ó Beleza, gente Vamos pegar todos aqui, tá bom? Primeiro festa Primeiro festa de saudade Da Ilha de Mosqueiro E a gente tá por aqui Tô no vapor Esse é jeito que tá massagelado, né? Será Tijuca, olha Tijuquinha, Tijuquinha 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 aí, ó Não tem cortesia aí Não tem cortesia, peguei aí Quase eu Quase eu não venho, mano Ainda tem mais gente Do que na minha live de segundo Acho que a bronca sou eu mesmo Não, não tem Jujão Aviso logo pra ele aí Que não tem cortesia, meu filho Ah Quase Quase eu não deixo nem eu tocar, mano Ah, isso aí, meu filho Agora eu vou ali Dá uma serradinha numa broca Dez horas A gente dá o pontapé inicial Peieia, meu amor Que é cortesia Poxa Só tem pra Coutijuba, Peieia Bora ali, meu amor Na praia Nessa chuva Vai chover? É bom chover agora Que depois não chove Aqui Aê, galera Aê, galera Mais gente que na minha live de segunda Ali aí, Paulinha Paulinha Onde é que eu escondo aqui As garrafas de uísque, meu amor Vai no PV lá falar, tá Mano, acho que eu fiz Acho que eu fiz Foi o certo Não trazer o Maurotti pra cá Olha A quantidade de equipamento aqui A mesa Essa aí era do lugar Aê, gente Fecha de saudade Mosqueiro Mosqueiro Rapaz, acho que vai fazer calor assim Vou folheir rapidinho E a galera tá chegando Ingressos 20 reais, gente Já pode vir aqui Tá 20 conto O ingresso Primeiro Primeiro Feste Saudade Da ilha de Mosqueiro Moca City Amanhã é crocodilo aqui, tá bom? Aniversário do Patreza e do Neto Aí, ó Já vou, já vou Já vou com a patroca bem ali É Espera a galera, tá bom? Tchau